Nunca corte o bigode do gato, eu tenho certeza que você já ouviu isso e hoje aqui nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso e falar se isso é um mito ou se isso é verdade. Pessoal, então o vídeo de hoje é exclusivo para os felinos maravilhosos, né, tem muito tempo que eu não venho aqui falar de gatinho. Eu espero que vocês gostem, se você gostou do tema do vídeo já aproveita e deixa o like que isso é muito importante para o crescimento do canal e se inscreve aqui. Se você receber tudo o que eu falo, aproveita e clica no sininho, né, porque clicando no sininho eu posto um vídeo aqui e você recebe aí, boa. Bom, pessoal, esse é um vídeo que eu quero trazer um novo quadro aqui no canal, que é verdade ou mito, tá? Então eu vou começar com esse vídeo, a ideia desses vídeos é eles serem bem rapidinhos, no máximo dois minutos. E hoje a gente vai conversar sobre algo peculiar, né, a gente vai conversar sobre bigode de gato. Muita gente fala, não pode cortar o bigode do gato e tudo, e será que isso é verdade? Pois é, gente, isso é verdade sim. Não pode cortar o bigode do gato, porque o gato, ele sente muito com o bigode, ele tem muita noção de espaço, né, com os bigodinhos. Tanto é que tem gatos que evitam beber água em certo tipo de pote, às vezes o pote é muito pequenininho e eles param de comer. Porque o bigode deles realmente meio que norteia, né, os gatinhos a fazerem as coisas deles com relação ao espaço, com relação a vários motivos. Então é verdade, não pode cortar o bigode de gato, nunca corte o bigode do seu gato e passe esse vídeo pra frente, passe essa informação pra frente, porque muita gente não sabe disso, é direto que chega aqui gatinho com o bigode encortado ou tosado. Então passe esse vídeo pra frente pra gente passar essa informação, ok? Beijo, até amanhã. Tchau.